Música Ora, muito bom dia, estou aqui no espaço da CIPA, pela quinta do Conde com... Fernando Pinto Muito bom dia, Fernando. Pode-nos explicar o que está acontecendo? Sim, no âmbito da Semana Flutos à Portugal, que decorre exatamente desde a segunda-feira passada até este sábado, nós, à NEMA, enquanto organização, associamos esta causa, então hoje estamos a fazer aqui, especialmente na CIPA, uma sementeira de espécies autóctones. Ok, e o que é este trabalho, precisamente? Ora bem, isto é um trabalho de requalificação forestal, no qual nós fazemos umas pequenas sementeiras para germinar em árvores que posteriormente, num espaço de um ano ou dois, possam ser reintroduzidas aqui na zona forestal. Olha, só por isso já ganhaste uma flota. Toma, esta é para ti agora. Guarda bem, está bem? Depois vais plantá-la. Então, as flotas vêm de onde? Das árvores. Carvalhos. Muito bem. Muito bem. E não são umas árvores quaisquer, são os carvalhos. Mas há vários tipos de carvalhos. Por exemplo, este é uma flota de um carvalho e este é de outro. Porque parecem iguais, mas não são. Isto é um carvalho de carvalho. Ou seja, temos esta blota que tem uma árvore que tem assim quase uns piquinhos. Isso podem passar para ver. Olha lá. Exatamente, parece a folha de oicevinho. Este carvalho, sabem, normalmente chamam-lhe o carvalho de carrasco. Na verdade não é uma árvore, pode ser. Por exemplo, na Arrábida, este carvalho, há uma zona em que são grandes árvores. Mas normalmente são arbustos grandes. Ficam assim com várias ramos, mas são arbustos. Estes carvalhos são aquilo que nós chamamos espécies daqui da região. Que é o que nós vamos fazer. Por isso, com outros níveis mais velhos andámos a apanhar estas blotas. E agora com vocês vamos fazer o quê? Plantá-las, ou melhor, semiá-las. E vou explicar como é que vamos fazer. Primeiro, cada um vai plantar a sua. Vai ficar aqui. Quem é que sabe o que é isto? O coletivo, não é? Vocês também usam lá em casa. Este é um parecido, não é? Um parecido. Pronto, então o que é que nós fazemos? Para reciclar, fazemos dois furinhos na parte de baixo para a água sair. E vamos encher isto com uma mistura de terra e strume, ou humus. E essa mistura que ali está, ou seja, pusemos dois pedidinhos de terra para um quilo de humus, vamos colocar aqui. E depois vamos pôr a blota, mas vai ter ciência. Eu vou explicar e depois vocês fazem com os pais, está bem? Vamos encher de terra daquele montinho, até aqui onde diz, meio gordo. Depois vamos pôr a blota, nem assim, nem assim, mas de lado. Eu vou explicar porquê. Estão a ver este rebendozinho que está aqui a sair? Este rebendo, o que é que vai acontecer? Vai procurar a terra para criar raízes e vai criar, e vai depois subir para ter as folhas. Se vocês puserem assim, a raiz vai logo para baixo, mas depois o ramo tem muita resistência para vir para cima. Se terem ao contrário, a raiz tem que dar uma grande volta para ir para baixo, e o ramo é muito rápido. Então, se colocarem assim, ambos crescem da mesma forma. Está bem? Eu vou exemplificar um, e depois vocês vão plantar o que quiserem. Ou um carrasco, portanto, põem ali depois daquele lado. Ou um carrasco, ou então, um daqueles, que está aqui. Estes que aqui estão já estão mais maturos, já têm estas coisinhas na ponta, mas ambos vão nascer, está bem? Eu depois já vos vou explicar, temos aqui outras sementes que eu vos vou mostrar, mas agora vamos pôr as mãos na massa. Então, vejam como é que eu faço. Eu vou pegar no meu puerco, e então vou pegar aqui, podem fazer com as mãos, depois tem que levar as mãos, está bem? Pronto. E vão pôr aqui, terra, 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 até onde, lembram-se, até onde eu disse que era? No meio-bordo. Até ao meio-bordo. Muito bem. Já está cá no meio-bordo. Pronto. E agora, pego no minha bolota, e é assim, não é para cima, é esta coisinha para cima. Ah, então é assim de lado, é isso? Pronto. E depois peguem mais duas mãos, uma e duas. Já está. Depois, podes? Depois, o Fernando põe o vosso nome, ou os vossos, cada um, se quiserem, podem escrever o nome, e vamos pôr aqui. Vêm todos e vão colocar aqui. E vão pôr todos aqui. Depois vamos regar cada um com uma pequena garrafinha de água, que vai regar a vossa futura árvore. Agora, muito importante, depois, todas as quintas-feiras, quando vierem aqui, vêm aqui, ou no fim, ou no início, pegam na vossa garrafinha, ou na torneira, e vão regar um bocadinho até a árvore começar a nascer. Quando a árvore começar a nascer, ou se tiver a terra molhada, porque entretanto pode chover, vocês vão avaliando isso. Se tiver muito molhado, não regam. Se tiver seco, regam um bocadinho. E vão vendo sempre ter que se tornar uma árvore assim grande. Quando chegar à primavera, se tudo correr bem, ela está grande. E depois podemos combinar e vamos ao parque. Por exemplo, fazemos uma atividade ali no Parque dos Pinheiros, ou noutro parque aqui da Quinta de Conte, e vocês vão... Ora, o objetivo deste trabalho, principalmente, é fazer educação ambiental, junto das camadas mais jovens, mas também as camadas mais adultas. E sensibilizá-las do ponto de vista de requalificação e sustentabilidade ambiental. Quem é que quer copinhos? Já, quer uma! Muito bem. Os pais ajudam. E quem está a participar neste projeto? A NIME, neste momento, está como entidade promotora durante esta semana, mas a título de convite, convidámos diversas entidades, espalhadas pela Quinta de Conte e não só, que se associaram e, gentilmente, estão também a apoiar-nos ou a fornecer árvores, ou a fornecer sementes, ou então, ainda este sábado, nós vamos ter exatamente a fila de distração lá embaixo, na várzea, e vamos ter aproximadamente 100 pessoas, em diversos grupos. Exige algum trabalho, alguma dedicação, algum tempo. Mas é gratificante depois de sabermos que no terreno e um tempo depois destes trabalhos vermos o resultado, não é? Vemos as árvores a crescer, as planhas a germinar e, claro, se as pessoas também tiverem uma atitude responsável em preservar o que está feito e não destruir. Exatamente. Porquê que escolheram este local, a SIPA, para fazer este projeto? Ora bem, o SIPA é um local privilegiado porque é um ponto de encontro de diversos projetos e diversas associações. E sendo um espaço privilegiado e havendo aqui infraestruturas adequadas, como é o espaço hortelão, que está aqui atrás, que tinha sido abandonado há algum tempo, então era a intenção de reaproveitar o espaço, não necessariamente de destruir outro e aproveitar o que já está aí e reutilizá-lo da melhor forma possível. Exatamente. E acha que está a correr bem? No momento está. Estamos a ter uma grande influência de pessoas, isto porque também apostamos nas redes sociais para fazer divulgação e através, nomeadamente o Facebook, tem sido um grande veículo de transmissão desta atividade. Arranjar? Posso arranjar? Bem. Nomeadamente, por exemplo, para chás ou para as aromáticas, para criarem o vosso cancinho das aromáticas, podemos fazer por estática, por exemplo, desde o alecrim, a alfazema, que também está aí atrás, podemos criar um cantinho só, por exemplo, de aromática, onde vocês podem pôr as mãos e cheirar, a hortelã, pimenta, são tudo coisas que há aqui. E as favas, dão-se muito bem aqui neste cancinho? Porque resulteia o terreno. E produz mesmo. E pode-te dizer que já comi aqui um grande guisado de carnes aqui. Que delícia. Não, não. Sai daí. Exatamente. Exatamente. Muito bom. Então agora vamos fazer outro tipo de cementeiro e vou precisar da vossa ajuda. Sabem o que é? Vamos aqui a estes dois cancinhos aqui. Pronto. Então o que é que nós vamos fazer aqui? O que é que nós vamos fazer é espalhar bloquinhas. Primeiro este é espalhar este. Aqui. 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 Espalhem aqui todos. Pega na tua mão e põe no chão. Põe no chão. Aqui. Assim. Toma, toma sozinho. Muito bem. Não faz mal. Põe no chão agora. Muito bem. Aqui mais um, mais um. Não tiras. Ó Diego, não, não, é para apanhar. Quem é que ainda não pôs? Quem pôs? Não, não. Vamos apanhalas. Ó Diego. Não, não, não. É para apanhar. É para pôr no chão. Ah. Pronto. Ainda podem pôr mais duas ou três aqui deste lado. Não, não é do contrário. Que grande. Minha doce. Não, não é doce. Não, não é doce. Não, não. Eu te colho, hein. Pronto. Isto chama-se uma sementeira direta que nós também vamos fazer às vezes no campo. O que é, apanhamos e depois no próprio terreno, onde queremos que elas venham a nascer, vamos colocá-las e elas ficam lá. O que é que acontece quando colocamos no mato ou no terreno? É que os coelhos e outros roidores as comem muitas vezes. Está aí que nós também fazemos aqui para elas agora, quando germinarem, tirámo-las, pômo-las num coveto, depois durante um ano ficam ali, ao fim do ano estão prontas então para ir para o terreno. Muito bem. E são passadas para o coveto para nós que saem da terra. Quais um? Põe aqui um. Põe aqui, 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 aqui. Põe no chão. Muito bem. Agora nesse terreno que aí está, podem pôr essas grandes. Onde é que estão as grandes? As grandes estão ali naquele coice branco, podem espalhar nesse terreno. Ana Guilherme, vá aqui. Ah, tira uma, tira uma. Tira. Muito bem. Olha, as grandes é ali daquele lado. As grandes ali daquele lado, as pequenas deste. Vem aqui uma pequenina. Tira uma. Olha, Guilherme. E atira para ali. Agora, agora, vamos precisar sair daqui. Fernando, dá-me só estes. Para eu espalhar esta terra. Atira para ali. Pode ir agora pôr naquele. Vamos pôr ali naquele. Vem cá. Olha, Diego, não vai-nos apanhar. Guilherme. 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 Vamos passar para o outro agora, que é para nós. O palco parece mesmo o Jai. Viga, tira para o chão. Tens de ver a história. Está aqui e lá. Ah, boa, boa. Põe um para ali naquele lado. Vem cá. Está aqui e lá. Não sabia quem é que é que está aqui. Pronto, ok. Agora, esta parte já está. O Fernando vai trazer agora um bocadinho daquela terra. Remete-te dessa que tens trunco. Mete-me aí dentro de um balde. Não, e para aí? Não, estas grandes são aqui. Ora, aí, aí, desse lado. Desse lado, desse lado. Bom, ao contrário. Diga que não. Ah, olha, boa. Já está. Ainda podem pôr mais. Olha lá. Ainda há aqui sítios que não têm. Já há aqui sítios que não têm. Podemos pôr mais. Olha um caracol. Olha o dia que descobriu um caracol. Já tem nada disso. Então, estes dois talhões não têm nome porque é de todos. Vocês têm que cuidar na mesma, está bem? Mas é que se cuidar, Paulo. Não, não, com terra. Mete-me aquela terra com um balde grande por trás para espalhar. Paulo, mas é que se cuidar? Mas esta gente cuida. Regam os fossos. Como tu agora se testas, se sentem, portanto... Então sim, podem rodar. Não que esteja a brincar, peraí-me brincar. Podem, podem. Não encharques muito o terreno. E quando elas começarem a germinar... Põe só um bocadinho. É, exatamente. É isso mesmo. Então pronto. Já sabem que agora, a partir de agora, vai demorar aí cerca de 15 dias até começarmos a ver as plantinhas a nascer. Demora um pouco. Há plantas que levam mais tempo. Sim, não. Estas 15 dias, se calhar nem tanto. Depende. Se tiver muito frio, demoram mais tempo. Se tiver menos frio, é rápido. Aliás, aquelas que vocês plantaram, que já tinham aquela coisinha, se calhar para a semana, já têm ali a primeira coisinha. O Guilherme tinha um coisinha grande, mas ele deu o cabo. Deu. Podes, vem ali, aqui ao lado. Pronto, agora o que é que nós fazemos? Vamos fazer só uma pequena camadinha, assim. Estão a ver? Mãe! Como fiz, exatamente. Aqui, como não há muitos predadores, não há problema mesmo que alguma semente fique à vista. Onde é no terreno, convém que não fiquem à vista. Pronto. E aqui, agora, este já está. E agora o Fernando vai fazer o mesmo para aqui. Passas é que vêm comer, vêm que passas comer. É, estas são mais os ratos, as pelotas. Mas o pinhão, por exemplo, o pombo, aqui, destes que aqui temos, é o pombo que as come. Ou o gorvo, ou o melro, por exemplo. Temos uma amiga que vem pisar as sementes. Muito bem. Sim, senhora, assim que é. Olha, e têm alguma pergunta que queiram colocar? Já estamos a acabar. Isto agora, já tem os vossos nomes. Os meninos ainda não falam bem. Pois, mas as mães podem colocar. E o Diego, também, pode utilizar. Pronto, não vos aconselho a senharem isto no vosso quintal, nenhuma destas duas aves, porque elas fazem-se grandes e depois, ao fim de dois ou três anos, começam a querer cortá-las. Isto é um bocado como as tartaruguinhas que a gente compra, que depois tornam-as tartarugas grandes, não é? E aqui é a mesma coisa. Isto tem uma função, que é ir para os parques públicos. Aí sim, é que elas fazem sentido, porque lhes dão sombra. O caso dos punhões, até dão alimento. Vamos plantá-las? Ah, sim, sim. Ok. Se puderem, se vocês vão organizar. Aqui, neste caso em concreto, antes de irem para o terreno, ainda vão passar para Colvertes. E depois fica um ano em Colvertes. E daqui a um ano é que são plantados. E para o ano passado fizemos uma, mas foi com a gente adulta, também mais ou menos nesta altura, plantámos cerca de 30 ou 40, que já estão todas no terreno. Não, este ano semeámos estas, o ano passado também semeámos. Sim. Acho que semeámos. E estes Covertes? Foram para as Covertes, estiveram lá e agora vão para o terreno algumas. Outras já foram. O que eu quero contar é se este ano ainda conseguimos plantar aquelas no terreno. Não, não, só para o ano. Só para... O que é que vão fazer estas? Estas é que... E não é este ano, é sempre para o ano. Já estamos ao final deste ano. Sim, sim, claro. Talvez lá para Fevereiro, vamos estar a tirar estas para passar para Covertes. E aquelas, se crescerem bem, no final da primavera, princípio e do verão, para um parque urbano, desde que elas já tenham mais que um pau, podemos tentar colas. Este ano? Sim, em 2014, em 2014. Pois, está bem. É que estamos no final deste ano. No ano letivo. Ah, no ano letivo sim, no ano letivo sim. Pronto. Então, da nossa parte, muito obrigado pela vossa simpatia. E não se esqueçam que agora são responsáveis pelas vossas árvores, está bem? Muito bem. O primeiro objetivo está automaticamente feito. Que é chegada às pessoas e alertá-las, atenção, algo a acontecer, algo importante para fazer. E que nós acabamos por ser transmissores e comunicadores nesse sentido. E consigam fazer o que querem. E muito obrigada. E muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto